Eu sou o Paulo XPC, eu trago mais o PC, toque do dia pra vocês. Essa super máquina aqui, esse Gamer Madness, tem por causa do Pedro Vilar lá em São Paulo, capital. Eu sou o nosso site, de todas as máquinas que a gente tem no site, né, as prontas lá, as pré-configuradas, isso aqui foi o que ele mais gostou. E você que é novo no canal, galera, já deixa aquele like favorito aí, todo mundo aí, já deixa aqui no começo aqui pra ajudar a gente. E você que é novo, né, confira aqui no segundo take que a gente vai mostrar detalhadamente a configuração aqui do Gamer Madness, né, como que ficou aqui, quais peças compõem essa super máquina aqui, e como ficou a montagem aqui no melhor padrão Wi-Fi de montagem que desse do PC, Wi-Fi que eu brinco realmente sem nenhum fio aparecendo, né. Vocês já estão vendo aqui esse gabinete, ele ajuda bastante também, né, esse H440 da NZXT, no caso aqui o modelo do Razer Edition, beleza? Então, vamos lá ver como ficou a grande máquina do Pedro, galera, vamos lá. E aí 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 E aí